Uma conversa de Karl Marx com Engels Escrito por Edjard Dias de Vasconcelos, 1844 Cidade de Paris, um jovem alemão de classe abastada, Karl Marx Conversava com seu amigo inseparável, Engels O capitalismo é por natureza revolucionário Explicitou o grande filósofo O desenvolvimento capitalista Através da revolução industrial Por meio do liberalismo econômico Ao produzir as riquezas, cria seu antagonismo A pobreza Quando o proletariado perceber que a pobreza é um fenômeno político Com o desenvolvimento da consciência crítica O trabalhador começa a organizar politicamente Com o objetivo de produzir justiça social Superando o capitalismo Estabelecendo a sociedade socialista Concordo plenamente Afirmou Engels É uma questão de justiça social Não é possível Desenvolvimento humano Em uma sociedade liberal É fundamental, senhor Marx Que haja uma revolução socialista Sendo assim O modo de produção Tem que ser socializado Respondeu Respondeu Max Motivo pelo qual Escrevi o capital O meu propósito Senhor Engels Mostrar ao trabalhador Que não é possível superar a pobreza Sem eliminar Sem eliminar O liberalismo econômico Quando os trabalhadores Compreenderem de filosofia política Com efeito Não aceitará o capitalismo de mercado Nossas ideias Nossas ideias Serão implantadas A propriedade privada Será socializada O novo modelo de produção A criação do Socialismo de Estado A planificação dos salários A justiça social Socializar O modo de produção E dividir a renda O único caminho Para eliminar a pobreza Esse modo Max Encerrou a sua conversa Com Engels Já era noite E Paris Estava linda Como sempre Em toda A sua existência É escrito por Edi Jardias Divas Concelos Nadal A sua final Orla Ou 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 Ou